Qual que era o nome do primeiro filme mesmo? Oi? O nome do primeiro filme? Ah, o nome do... Eu não lembro o nome. Eu sei que foi numa cabine. Sei que foi o da cabine. Cabine era ótimo. O nome do filme eu não sei. Depois de pessoas procurarem. Entendeu? O da cabine. Tem quantos filmes você já fez no total? Acho que uns 100 filmes. Que? É pouco. É pouco. O quê? Imagina. Agora vamos fazer assim. Não sei o filme não, é bastante. Foram 100 diferentes ou não? 100 diferentes. Então vamos dizer que foram 100 rolas diferentes. Não, não foram 100. Não, que é isso? Porque os atores repetem muito. Não tem ator. Não tem ator? Então quantos atores ali na média? No máximo desses 100 filmes. Tipo assim... Uns 20? Uns 20. Uns 25 mais ou menos. 20, 25. Tá faltando ator mesmo. Tá faltando. Não, isso é porque eu gravei lá fora. Porque aqui no Brasil eu devo ter gravado com 5 atores brasileiros. Você já gravou nas gringas já? É. Tem diferença do brasileiro assim? É o europeu que você gravou? Europeu, americano. Porque a Elisa Sanches falou que tinha vontade de gravar com os europeus. Como é que eu lembro? Fala uns caras picas fora. Ah, eu não vou lembrar o nome. Fala o cara mais pica que você gravou. Eu não lembro nem daqui. O Rocco Seifred. Foi esse. É esse, é o Rocco. É esse mesmo. O italiano. É. Ele é muito famoso. Ele é muito famoso? Ele é italiano. Ele é italiano, é. Ela falou que era italiano, mas o nome eu não lembro. Tem algum espanhol? Tem vários. Espanhol foda. Espanhol foda é o Nátio Vidal. Não, esse aí eu já vi vários. É, mas o Nátio Vidal é... Esse aí é bravo. Esse aí é bravo. Caralho. O cara é bravo, viado. Caralho. 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 Caralho.